Seguinte galera, vou tentar fazer uma nova playlist aqui, usando vídeos que eu já gravava antes Que seria respondendo bolsominions ou respondendo, sei lá, idiotas da direita Alguma coisa assim, eu vou definir o nome da playlist ainda, não sei o nome da playlist, eu vou tentar ver aí o que a gente vai fazer Beleza? Mas o que que é? Eu vou pegar vídeos de pessoas falando bosta Falando coisas ou então não entendendo certas mensagens E respondê-las, beleza? Vamos continuar aqui então E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem Antes de começar esse vídeo, quero lembrar vocês que aqui embaixo sempre fica passando minhas redes sociais E também tem os links na descrição para caso você queira me seguir no Instagram, no Twitter, seja lá onde for, todos são bem-vindos E sim, o título está correto, você não está lendo errado É uma esquerdista defendendo o assalto, a legitimidade do assalto Coisas da esquerda, não é mesmo? Mas não, você não leu errado São apenas 33 segundos de vídeo, mas são 33 segundos que você tem vontade de morrer Porque é impossível que alguém tenha um cérebro tão defecado desse jeito para falar esse tipo de coisa Você precisa ter muito cocô dentro da sua cabeça para falar esse tipo de coisa Não é possível que alguém pense isso, mas no Brasil, no Brasil tudo é possível Então sem mais demora, sem mais enrolação Isso eu concordo com ele, no Brasil tudo é possível Vamos continuar aqui Vamos ficar com raiva mais um pouco nessa vida, bora Gente, é também complicado você dizer eu sou a favor ou eu sou contra Eu sempre sei que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto Lógico, é um assalto, eu não tenho uma coisa que eu preciso Eu fui contaminado pelo capitalismo Começa a pensar do ponto de vista da inversão Eu não vou falar em termos do que eu sou a favor Porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai me dizer Sabe que isso seria justo dentro de um contexto tão injusto? Mano, como é que essa mulher conseguiu falar tanta merda Em 33 segundos, você é a famosa metralhadora de bosta Tá, beleza Aqui ele vai falar que ela é uma metralhadora de bosta Porém, tudo a via, entretanto Ele não entendeu o que ela quis falar Tá, e isso é um problema da esquerda Tá, o que acontece? Essa mulher aí, ela é professora universitária De filosofia Numa universidade aqui de São Paulo Eu não lembro qual que é E ela tá acostumada A debates acadêmicos A conversar com pessoas intelectualmente Mais desenvolvidas E o que acontece? Quando essas pessoas falam Pro senso comum Cara, elas sempre Elas não são compreendidas Vamos tentar explicar aqui Desde o começo o que ela falou Tá, pra gente continuar Vocês acabaram de ver o vídeo aí Eu vou tentar explicar Primeiro ela fala É complicado dizer do que eu sou a favor Eu sou contra Tá Porque na filosofia É muito difícil Você falar O que é certo O que é errado O que é bom O que é ruim Isso é muito difícil Por que que é difícil? Porque existe Eu vou tentar explicar Mais ou menos do jeito Que o Cortella explica Tá Tem que entender uma coisa Todo ponto de vista É a vista a partir de um ponto Você tem que ter isso na sua mente Tá Toda vez que alguém vai dar a opinião De alguma coisa Ela tá dando a opinião A partir do ponto de vista dela Tá Então quando você tá Você aí Playboy Branco De olho azul No quarto aí Da casa da mamãe Que é uma cama de solteiro Provavelmente deve morar Na casa da mamãe Quando você Está falando De trabalho Você tá falando De obter alguma coisa Você tem um contexto Que é totalmente diferente De um rapaz Que vive Na favela Que tem Como perspectiva Ganhar Um salário mínimo Ou dois salários mínimos No máximo Compreende? E o capitalismo Te fala Pra você ter Ferrari Que você vai ser bom Que você tem que ter casa Que você tem que ter carro Que você tem que ter Iphone Que você tem que ter Samsung S10 Sei lá S8 E isso Pra um cara que trabalha Ganhando um salário mínimo Dois salários mínimos Se torna Virtualmente Quase impossível Tá E é nesse contexto Que ela falou Num contexto Capitalista Que é o que a gente vive Nós vivemos Numa sociedade capitalista O assalto É justo Por quê? Porque você tá sendo Bombardeado Com um monte De informações Do capitalismo Várias O que Tem até uma música Do Gabriel Pensador Que ele diz assim Num trecho Aquilo que o mundo Me pede Não é o que o mundo Me dá Entendeu? É nesse ponto de vista Que ela tá falando Ela não tá falando Do seu ponto de vista De playboyzinho Que mora na casa Da mamãe Ele tá falando Do ponto de vista Do cara favelado Que tá ferrado na vida Que tem como perspectiva Ter um emprego De dois, três salários mínimos De dois, três não Três salários mínimos É muito De ter um ou dois salários mínimos Por mês E a sociedade diz Que pra ele ser bom Ele tem que ter uma Ferrari Ele tem que andar de helicóptero Ele tem que viajar Ele tem que ir pro exterior Ele tem que ir pra Disney E aí? Como é que o cara vai fazer isso? Entendeu? Com a perspectiva de ganho Que ele tem Trabalhando Então é isso Que ela quis dizer Tá? Então Mano Só porque você Não tem a capacidade De entender O que a pessoa tá falando Não significa Que essa pessoa Tá falando bosta Tá? Vamos continuar aqui o vídeo Você é uma metralhadora de bosta Você defeca pela boca Mais de 60 mil rotações por minuto A famosa metralhadora de bosta Eu não tô Primeiro que esquerdista Começa a falar E fala, fala, fala Não diz nada Porque nem eles sabem O que eles tão pensando Esquerdista Aí, mais uma vez Ele não consegue compreender O que ela tá tentando Falar É simples É pura ignorância Pra não dizer burrice Mas eu vou considerar Que é ignorância Tá? Eu vou considerar Que é ignorância Não vou te considerar Um burro Eu creio que Quando você Adquirir o conhecimento Necessário Pra entender O que ela tá falando Você vai Falar assim Não, pô Até que ela tenha um certo No ponto de vista Que ela tá tentando passar Ela está certa Tá? Não estou falando Que ela está certa Tá? Lembrando Que na filosofia Você falar Que algo é certo Ou que é errado É extremamente complicado Tá? Vamos lá Vamos lá Mais uma vez Essa lógica Eu vou conseguir ter Então eu vou roubar Lembrando que isso No ponto de vista De pessoas Que querem ter Não é todo mundo Estou falando Que toda pessoa Que mora Na favela Vai ter Esse pensamento Tá? Lembrando que Cada ponto de vista É muito específico Tá? É muito subjetivo É muito pessoal Não é porque Um irmão é ladrão E o outro E o outro é trabalhador Entendeu? Dá pra ser Tá? Beleza? Isso é extremamente subjetivo Beleza? Vamos lá Continuar aqui Agora me fala Gente Pelo amor de Deus Quando que uma pessoa Podando uma árvore Carpinando Terreno E sobrevivendo Eu não vou nem falar Vivendo Tá? Sobrevivendo Pagando Aluguel Pagando água Luz Eu não vou nem colocar Aluguel Vamos supor Que o cara Tem um barraquinho Ele tem um barraco Não precisa pagar Aluguel Mas mesmo assim Ele tem que comer E ele tem que ter Água e luz No mínimo Água, luz E comida É o básico Beleza? Agora me fala Como que um cara desse Que tem que pagar Água, luz Aí gás também Porque você tem um gás Hoje que tá caríssimo Com um ou dois Salários mínimos Vai conseguir Ir pra Disney Conseguir Conseguir Ter um Iphone Conseguir Ter um Carro Decente Um carro Bom Porque você Ter um carro Usado Não é bom Pro capitalismo Se você Tem um Fusca Se você Tem um Fiat Uno Aí Você não é Bom Você é Pobre E ser pobre No capitalismo Não é Bom O bom É você Ser rico Entendeu E aí Como é que você faz Mano Agora você Falou bosta Isso é bosta Que você falou Mas beleza Vamos continuar aqui Um ato de filha da puta Você falou tanta bosta Em 30 segundos Você vai pro Guinness Eu sou a favor do assalto Mano O que que falta Velho O que que falta Acontecer Mano Você é a favor do assalto O que você acha de ir pra cadeia Se o país do caralho Tivesse né Tivesse justiça Tivesse né Alguém de punho firme Olha só que bizarro Ela tá falando de um contexto Ele não compreendeu E mesmo assim Ele tá falando pra ir pra cadeia Beleza Tá Mas vamos usar essa mesma lógica sua Uma pessoa fala uma merda muito grande Uma apologia de uma merda muito grande E ela tem que ir pra cadeia Legal Comprei tua ideia Então vamos mandar pra cadeia Todos os bolsominios Que defendem tortura Segundo o princípio da proporcionalidade O assalto é muito mais leve Você roubar algo É muito mais leve Do que você torturar alguém Tá Isso Tortura é inadmissível Tá E bolsominios defendem isso O Bolsonaro defende tortura Então vamos pôr o Bolsonaro na cadeia Que tal Ele não falou uma merda gigante Não tá defendendo tortura Ele não defende torturador Por exemplo Ele Ele fez apologia ao estupro Tá Beleza Ele Tentou legitimar o estupro Colocou mérito no estupro Falou que Em um certo contexto Uma mulher poderia ser estuprada Se ela fosse bonita Se ela fosse Legal Né Se ela fosse boa E aí Vamos prender o Bolsonaro também Porque essa é a sua lógica Tá Continuar aqui Assalto Vamos te jogar numa cela então Deixar você apodrecendo lá O que você acha Não é a favor do assalto Então vai lá Vai lá passar pelas mesmas coisas Que um assaltante deve passar Mas não passa Então você não legitima o estupro O Bolsonaro não legitimou o estupro Vamos tacar o Bolsonaro numa cadeia Pra ver o que o estuprador passa Que tal Não seria legal Vamos lá Mais uma vez Ele não tem a capacidade de entender O que a pessoa falou Fala que ela é uma metadeira de bosta Quando ele não Ele é um ignorante Beleza Vou falar aqui O que ela falou É certo É errado Não vou falar Eu acredito Que O assalto Hoje No nosso contexto Ele pune muito mais O pobre Do que o rico Tá Se punisse exclusivamente O rico Eu Eu sinceramente A galera vai ficar revoltada aí Mas eu seria também A favor do assalto Ué O que que tem o cara Lá e roubar O rico Não vejo problema nenhum nisso Seria uma justiça ética Né Poética Poética também Ética e poética Os dois Mas é isso aí galera Tá É Eu espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo Desculpa Deve ter ficado grandão Mas Fazer o que É Eu dei uma acelerada no vídeo aqui Pra ficar mais rápido Qualquer coisa E é isso aí Não Não vou estender mais nada Valeu galera Até a próxima E fui